O nosso carregador não é minha bolsa. Bota aí. Bom dia! Bom dia! Ah, hello. Vamos lá. Opa! Né? Uma luz estourada. Bom dia, Porto Alegre. Né? Nós estamos aqui. Na verdade, a gente já tá indo embora de Porto Alegre pra ir pra... Canela. Pra ir pra Canela. É. Que é a parte de baixo do joelho. Eu achei um pouco que tu ia falar realmente alguma coisa, né? Conhece a metade. É. A gente tá pegando nossas malas pra descer pra gente já ir, que a gente só veio dormir basicamente em Porto Alegre. E agora a gente vai pra Canela e depois pra Gramado. E é isso. A gente vai na verdade pra um canto chamado Caminhos do Meio. Que é um canto budista. Que é um canto budista. Que é uma irmã. Que faz parte. É, exatamente. Aí a gente vai conhecer lá... Ai, tem mais coisa pra pegar ali. A gente vai conhecer lá... E... Depois vai pra Gramado. Então, vocês vão ver muitas paisagens por aí. Vai dar merda se eu fizer isso aqui. Peraí. Um segundo. O que é isso? Comida. Sempre. Sempre. Quem nunca leva comida não é mesmo? São atualmente 10 horas da manhã. São atualmente... 10 horas do dia 9... 8... 10. Vamos ver agora. 10. 10. 10 horas do dia 10 de agosto. Tava pensando em mim... É quando é 10 e 10. Então, são 10 do dia 10. Não, mas é quando é hora. Anyways, eu já mostrei pra vocês o quarto. Já tava uma bagunça porque a gente não gravou. Fala que teu sonho ficou de vela. Foi. A mãe do Matheus ficou de vela porque a gente dormiu nós dois e ela no quarto. Mas foi tranquilo. Rafa foi a tarada. Ela tentou me assadear durante a noite. É verdade. Mentiroso. Peraí. É verdade. Enfim, vamos que a gente já tá atrasado. Segundo o Matheus, já tá todo mundo lá embaixo e a gente tá aqui ainda. Não tá não, acho. Mas é bom a gente ir porque eles já tão falando merda de mim. Tô puto. Ele sempre se atrasa. É mentira. Mentira total. Putaço. Enfim, vamos indo. Não tá esquecendo nada? Eu tô só lá, com carteira, com todas as coisas nas vestidas. Então acho que não. Já já a gente se encontra mais. Um beijo. Tchau. 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 Olha, isso é a entrada do templo, já já a gente vai entrar no templo, gente, é maravilhoso aqui, é gigante, tá frio, peraí, tá frio geral, tá melhor, agora tá melhor, tava suja a câmera antes, Jesus, a impressão é que a gente fica mais bonito no frio, não é? Olha, aqui é o templo, é gigante, é lindo e tudo ao redor é árvore, gente, é maravilhoso aqui, minha mãe, minha mãe, a senhorinha mais aqui, tá tentando abrir ali, arrombar o negócio, gente, é lindo, é lindo, é lindo, tô impressionadíssimo É tudo, é tudo entalhado em madeira, pô, você não tá entendendo Tem 20 anos e isso aqui tá bem conservadinho Né? Muito lindo Eu mostro mais pra vocês depois, a gente acabou de chegar e a gente só viu o templo até agora e já a gente vai entrar pra ver como é lá dentro Ah, já começaram a entrar, vamos entrar Ah, já começaram a entrar, vamos entrar A gente tá em outro templo budista que a gente não sabe o nome Achei, achamos as pessoas Tô cansada Caramba, agora é bonito, parece a gente Parece E é longe as coisas, véi Não sei se vai dar pra ver Vou mostrar de frente, peraí Peraí Não sei se vai dar pra ver Não sei se vai dar pra ver Não sei se vai dar pra ver Não sei se vai dar pra ver